Clima de impeachment no Senado, mesmo entre os senadores da base do governo, do centrão, você tem comentários completamente insatisfeitos com a condução do Bolsonaro na pandemia, de mensagens que vazou do grupão de zap dos senadores, chamado 81, acho que é o nome, que são os 81 senadores. Na Câmara, infelizmente, nós não podemos ter um grupo parecido, porque são 513, mas no Senado descobrimos que tem um grupão de zap do Senado, e que lá mesmo, publicamente, para todos os senadores, descascaram o Bolsonaro. E eu não estou falando aqui de partido de oposição, não estou falando de rede, de PDT, não estou falando de PT, estou falando de partido MDB, PSD, PSDB, partidos que tem espaço no governo, que indica emenda, que tem cargo em ministério, que tem cargo em superintendência regional, enfim, que o Bolsonaro está lá todo abraçado e que mesmo assim os senadores estão lá, descendo o cacete no grupão de zap do Senado. Mas antes da gente falar sobre o grupão de zap do Senado, eu vou pedir para que você dê aquela famosa inscrição aí no canal, clicar no sininho para receber as notificações, aquela alegria de viver, blim, 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 jingle bell, clicar aí no joinha também. O que mais que você vai fazer? Vai entrar na Academia MBL, nosso curso de formação aí da Academia MBL, para você passar, fazer o teste do seu perfil, se é mais de liderança, se é de porta-voz, se é de articulação política, enfim, vai ter lá o resultado, você vai ver. Mesmo que você depois não queira fazer academia, é interessante o perfil, que eu fiz lá depois. Aliás, depois eu vou compartilhar o resultado com vocês. E, além disso, também as outras redes do Discord, para você que quer mandar sugestão de lei, sugestão de proposta de lei, vamos mandar lá, que a gente discute. E aí, aqui no gabinete, protocolamos já vários projetos que vieram no Discord. E é isso aí. Muito bem, vamos lá. Veja só a mensagem, a discussão no grupo dos 81. Começou com a seguinte mensagem. Senadoras e senadores, o presidente Bolsonaro esteve no Ceará ontem, sexta-feira, quando cometeu pelo menos dois crimes contra a saúde pública, ao promover aglomerações sem proteção e a convocar a população a não ficar em casa, desafiando a orientação do governo do Estado e ainda ameaçando o governo de não receber o auxílio emergencial. Dessa maneira, a instalação da CPI no Senado tornou-se inadiável. Não podemos ficar omissos diante dessas irresponsabilidades que colocam em risco a vida de todos os brasileiros. Isso é uma mensagem do Tasso Gereissati, do PSDB, que apoia o Bolsonaro aqui na Câmara dos Deputados e também no Senado. Para além disso, resposta, primeira resposta já para o Tasso. Toda razão, amigo Tasso. O presidente da República afronta os governadores que estão na ponta cuidando da saúde nos estados. Cabe ao Senado, Casa da Federação, contestar essa ação equivocada do presidente que leva à quebra de protocolos e à expansão da doença no país, escreveu Otto Alencar, do PSD, que é outro partido da base do governo Bolsonaro. E ainda acrescentou. O presidente receitou cloroquina, depois reconheceu que era placebo, muitos usaram. Aqui na Bahia, alguns morreram por parada cardíaca, inclusive um médico morreu, Dr. Moisés Dilhéus, por parada cardíaca, justamente porque quem tem problemas cardíacos, como é o meu caso, não pode, quem é cardiopata não pode usar cloroquina, que a cloroquina mata se você tem problemas cardíacos. Mesmo se você não vai morrer pelo coronavírus, você morre pela cloroquina. E essa receita criminosa que o Bolsonaro insiste em fazer publicamente, o senador está narrando aqui que acabou com várias vidas. Isso, mestre Tasso, dói na alma essas coisas. Ainda bem que temos governadores e prefeitos que cumprem seus deveres. Criticou Confúcio Mouras, do MDB. MDB, mais base do governo, impossível. Aí, concordo 100% com o Alessandro Vieira, do Cidadania. Depois a Zenaide Maia, também do PROS, da base do governo. Cidadania não é da base, mas PROS é da base. Concordo, Tasso. Depois o veneziano Vital do Rego, do MDB, da Paraíba. Também colocou, registrei imediatamente as inconsequentes posturas presidenciais com respeito cabível e exigível, ao fazer carreata no dia em que se verificara o maior número de óbitos nacionais. E aí, vem um dos nomes mais influentes do Senado, né? Uma das maiores representações ali, principalmente do grupo ali do Renan Calheiros, que é base do governo Bolsonaro. Aliás, quem diria, né? Renan Calheiros, hoje, base do governo Bolsonaro. Senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas. Esse negacionismo já passou do limite. O Brasil já ultrapassou 250 mil mortos e vamos ter, lamentavelmente, próximos dias muito graves em mortes e colapso da rede pública em vários estados. Ou seja, cada vez mais se forma um clima, a maioria, no Senado, mesmo nos partidos mais bolsonaristas, mesmo nos partidos que têm ministério, mesmo nos partidos que têm cargo, se forma a maioria, primeiro, para ter a CPI, da saúde, para responsabilizar pelos todos os crimes e a negligência criminosa do Ministério da Saúde e do Bolsonaro, sabotando vacina, receitando remédio, que no final das contas mata quem não morreria por Covid, né? Enfim, todo o desastre, a distribuição, o prejuízo milionário apontado ali pelo Tribunal de Contas na distribuição de cloroquina. Enfim, por aí vai esses diversos crimes que vão ser apurados nessa CPI do Senado. Mostra-se que, inicialmente, era uma CPI que só tinha assinatura de senadoras de oposição. Agora está com o apoio dos senadores da base do governo que querem investigar e, especialmente, pegar a conduta criminosa do Presidente da República, além do Ministério da Saúde, claro, do ministro Pazuello, que foi cúmplice de todo esse crime cometido contra a saúde pública. Está aí, a maioria, o clima está mudando no Senado. Na Câmara, aqui, as coisas, infelizmente, né? Tem outro clima ainda, tem outro teor. O pessoal ainda está no oba-oba, o pessoal ainda está aí na indicação de Ministério. Você deve ter mudança na esplanada aí com indicações do Centrão nos próximos dias, né? Já teve ali o anúncio do João Roma do Republicano. Você deve ter novos anúncios aí de outros partidos do Centrão para também fazer parte do Ministeriado do Bolsonaro. Então, ainda estão nessa lua de mel, mas eu não duvido, né? Não só não duvido, como já prevejo ali nos próximos meses, já a deterioração dessa relação, que quem conhece o Centrão sabe que o Centrão não tem fidelidade com ninguém. Foi base ali durante 13 anos do PT, largou o PT como troca de roupa, aderiu ali ao governo Temer, agora está aderindo ao governo Bolsonaro e vai descartar com a mesma facilidade. Agora, esse movimento está ganhando mais força no Senado e a gente vai ficar atento nessa CPI para convocar os ministros, para exigir explicações do Presidente da República e para responsabilizar todos eles pelos crimes cometidos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.